You can have a change, have a change When I finish you see John Vogue In the frame Caralho Caralho Eu tenho uma reunião super importante amanhã Fechou Tá bom, quer vazar? Tá na live isso Tá na live, não finge que você não sabia que tava na live Queria vazar Você sabe que tá na live Você sabe que tá na live Agora pronto Uhum 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 Mano escrito Claro que falei Até quando você vai ficar nessa tecla Porque é uma coisa que magoa a mulher Mas eu já falei o meu motivo Expliquei e falei Se achei bonito ou não Ontem Um Um Uns Uhum Um 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 Um